Bom dia pra você que está sintonizado na TV Band Vale, está no ar Acontece Regional, 7 horas e 30 minutos. Hoje é sexta-feira já, dia 15 de junho de 2012, dia em que é lembrado o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A gente vai junto até as 8 horas da manhã, tem muita informação, prestação de serviço, utilidade pública e você é, lógico, convidado a ficar conosco. Também é convidado a participar do nosso programa de três formas. Através do nosso site na internet, tem lá o canal Fale Conosco pra você enviar nos sugestões. Tem também o Ligue Band 9711 1313 pra você participar e ainda você pode enviar sua mensagem para o número 72 250, começando o seu texto, o seu pedido com as letras BV de Band Vale, não deixe de participar. 7h31 e a gente começa o Acontece Regional de hoje com duas ocorrências aqui na região, uma até curiosa, em Jacareí, onde um caminhão carregado com 715 latas de cerveja foi apreendido na noite de ontem no bairro Jardim Paraíso. De acordo com a polícia militar, as cervejas tinham sido roubadas da Ambev. Para disfarçar o carregamento, aí dois bandidos usaram terra para cobrir o carregamento. Aliás, cinco homens foram presos e vão responder por receptação e formação de quadrilha. Em Guaratinguetá, família no crime, genro e sogra. Eles foram parar na delegacia na noite de ontem, depois de uma denúncia anônima e isso ocorreu no bairro Vila Brasil. Segundo a polícia militar, o rapaz estava com produtos para montagem de máquinas caça-níqueis. O homem de 36 anos foi indiciado, aliás, e vai responder o crime em liberdade. A sogra, de 63 anos, prestou o depoimento e foi liberada. 7h32 documentos oficiais da Secretaria Estadual da Fazenda de São José dos Campos foram encontrados em uma rua na região central da cidade. A Delegacia Tributária do Vale reconheceu o problema e informou que os documentos podem sim ter sido extraviados durante mudança da regional para um novo prédio. As fotos mostram pacotes encostados no poste. Parece que não couberam na lixeira. Mas os papéis não eram lixo, e sim documentos importantes que chamaram a atenção de Reinaldo no momento em que ia ao banco. Como curiosidade, eu fui verificar o que era. Seriam vários processos de arrolamento junto à Fazenda Estadual que continham os documentos, por exemplo, extrato de poupanças, cópia de CNH, cópia de RG, número de carteira de advogados da OAB, CPF. A documentação estava em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda, na Praça Afonso Pena, região central de São José dos Campos. Voltamos ao local nesta quinta-feira, e os pacotes já tinham sido recolhidos. A Delegacia Regional Tributária do Vale do Paraíba informou que os documentos pertencem ao antigo posto fiscal da Secretaria da Fazenda, e que foram esquecidos na calçada durante a mudança para o prédio novo no Jardim Aquários. O órgão informou também que já abriu uma sindicância interna para apurar as responsabilidades. A Delegacia Tributária também classificou o fato como falha pontual no transporte de documentos até a nova unidade. Mas para Reinaldo, o esquecimento foi um descaso com informações sigilosas, que poderia gerar graves consequências. Como hoje se falsifica tudo, alguém poderia utilizar daqueles documentos para poder aproveitar da situação. São sete horas e trinta e quatro minutos, e se você vai pegar estrada nesta manhã de sexta-feira e vai seguir lá para São Paulo, tem complicação sim no Complexo Carvalho Pinto, Ayrton Senna, congestionamento a partir do quilômetro 23, lá próximo ao acesso ao aeroporto de Guarulhos. Também na Via Dutra, congestionamento já a partir de Jacareí, do 144, um pouquinho além do 144, o sentido São Paulo. Em Guarulhos também tem lentidão pelo excesso de veículos. Nas rodovias estaduais aqui da nossa região, tudo tranquilo, só redobre a atenção nos trechos de serra em razão da neblina. Tem rodízio paulistano hoje, aí não podem circular pelo centro expandido da capital, veículos com placas finais nove e zero. Sete e trinta e cinco, vamos saber agora onde estão os radares móveis no trânsito de São José dos Campos. Os radares estão instalados em quatro pontos da cidade. Na área oeste, o equipamento trabalha na avenida Xishima Rifume. Na região norte, o radar opera na avenida Alto do Rio Doce. Na zona sul, tem fiscalização na avenida Iguape. E no centro, está na avenida Jorge Zarur. Sete horas e trinta e cinco minutos, no próximo bloco aqui do Acontece Regional, detalhes da décima edição da FEI Campo. Não sai daí não, a gente volta já já. Música Música